Marcelo Calero tomou posse como novo ministro da cultura. Ele assumiu a pasta com a promessa de promover o diálogo com os artistas depois de mobilizações em todo o país contra o fim do ministério. Poucos artistas participaram da posse do novo ministro. No discurso, Marcelo Calero destacou a diversidade cultural brasileira e a importância do financiamento público para que a cultura cumpra seu papel. Ele assume com a promessa de acalmar os ânimos depois de vários protestos contra a extinção do ministério anunciada pelo governo. Mesmo com o retorno da pasta, a categoria está dividida. Acho que a cultura ficou dividida. Acho que o país está muito machucado com tudo o que tem acontecido conosco. E a cultura ainda levou um susto maior. O novo ministro se comprometeu a quitar as dívidas em atraso do Ministério da Cultura que somam mais de 230 milhões de reais. Ele não deixou claro se algum programa da pasta será encerrado, mas garantiu que vai abrir o diálogo com os artistas. Eu, pela minha própria formação, sou diplomata. Então, a gente preza pelo diálogo, pelo entendimento, pela busca de conciliação. E é isso que a gente vai fazer. Na semana passada, as manifestações contra a extinção do Ministério da Cultura se espalharam pelo país. Artistas, estudantes e intelectuais realizaram atos de protesto e ocuparam prédios do Ministério em mais de 20 capitais.